É, essa aí é pra putrefar compadre, eu tô falando é do loucão de embu que vem por aí, opa! Luz nessa careca que lavem ela, luz nessa careca que lavem ela, a nova loira do chão! É treta, vai suprevar, é treta, vai refutar, é treta! A carequinha do chão, só grita, vai processar, só grita, vai bloquear, só grita! Um metro e meio de altura, só calca trua, mão de alface bem verdinha, na guitarrinha, testa brilhante de gordura, é banha pura! Que carequinha nervosinha, e a mãozinha, tá meio metro de altura, finge ser pura, a mão de alface é verdinha, Dá uma breitinha, vive sempre na gastura, só burratura, que anãzinha brilhantinha, tão carequinha! Abre o cu pro cadáver entrar, quero ver se ele vai putrefar, abre o toba pro cadáver entrar, quero ver a galera currar! Abre a roda pro cadáver putrefar, quero ver o cadáver entrar, abre o toba até escancarar, Quer pra ver o cadáver entrar, sabe que eu tô escarnecendo? É porque ela é bem mané, é o ó, fala pelo fiofó! É sem noção, ela faz de má fé, mas vai é tomar bem no celular! É sem noção, ela é bem mané, é o ó, fala pelo fiofó! É sem noção, ela faz de má fé, mas vai é tomar bem no celular! Veja que linda essa careca maravilhosa, traga o motoclube e chama os pedóxicos do chão suavemente, vai! Aí ó, deixa eu abrir o rodo do cadáver entrar! Mas é uma notinha, hein? É a nova hora do chão! Aí eu canto pra ela! O motoclube no chão! É fria pra ameaçar, é fria lá ela chorar, é fria! A carequinha no chão! Tá frita, vai se ferrar, tá frita, vai se borrar, tá frita! Tá enlouquecendo com a surra, ela até sua! Chama os amigos de motinha, vai na garubinha! Já tá ficando com tontura, de tanta surra! Com a mão de alface nervosinha, que tremendinha! Vem com o papo de ser foda, mas é um bosta! O motoclube é conversinha, só mentirinha! Do Olava rola chupa, feito uma puta! Que ananzinha, sem adinha, que nervosinha! Pra chamar o motoclube vai ter que soltar o fiofó! Solta o botão! Usa uns papo mané pra enganar os moleque virjão! Solta o botão! Diz que vai processar, é ninguém, é sem coragem, que dó! No bengulhão! Diz que não é de má fé, mas engana os novinhos de menor! Diz que vai! Tchau, tchau!